Olá, eu sou Márcia Peltier e começa agora o nosso podcast Ontem, Hoje e Amanhã. Sabemos que tudo o que acontece no passado reflete no presente e transforma o futuro. Em nosso podcast, eu converso com um brilhante e premiado autor da literatura brasileira, o escritor, cronista e poeta Fabrício Carpinejá. Carpinejá, é um prazer estar aqui com você hoje para falar desses assuntos poéticos da vida. É uma alegria ter a sua companhia. Muito obrigada, Carpinejá. Você sabe que sempre me interessou muito, eu já escrevi livros de poesia também, mas eu acho que o poeta é um ser atemporal, porque ele capta as mudanças do mundo e, ao mesmo tempo, ele tem que viver nesse planeta de uma forma real. Como é que você se encaixa nessa perspectiva do poeta moderno? Ele é encharcado de mortalidade. Ele se dispõe a doer. Ele não se isola na eternidade das palavras, não se vale delas. Ele realmente encontra o mesmo patamar do leitor para sofrer tanto quanto ele. É uma vulnerabilidade. É o estar à flor da pele. É não sentir vergonha de mudar, de ser impactado pelas experiências, de se transformar. O Carpinejá, a gente sempre imaginou o poeta. O poeta era aquela pessoa que consegue transmitir com as palavras, sentimentos profundos, reflexões. E a intimidade do livro propiciava muito essa reflexão com relação a quem lia. Agora, no mundo digital, as coisas são visuais, muito mais do que esse tocar no livro, na página e tudo. Você acha que isso ajuda a poesia a ser mais presente no mundo atual? Eu sempre vejo que tudo leva ao livro. Esse quartinho do ser. Por mais que tenha toda essa visibilidade, essa exuberância, essas informações das redes sociais, você vai procurar no autor, no poeta, a sua solidão. Você vai procurar alguém que tenha uma solidão tão forte quanto a sua. É o que eu chamo de vazio ativo. Você está ligado a uma pessoa, a um autor, não sabe bem o motivo, mas sente que ele sente o mesmo. Com 45 livros lançados, o Capitão Fabrício, você, o seu livro mais recente se chama Depois é Nunca. Dá para você falar um pouquinho sobre esse livro e por que esse título? Não podemos mais adiar nada. Depois é nunca. Tudo que você deixa para depois, certamente não fará. caiu esse bastião da falta de tempo. Falta de tempo é falta de vontade, é falta de necessidade, é falta de apreço, é falta de carinho. Não podemos mais mirabolar com o futuro. Toda a nossa vida está regrada a curto prazo, não existe mais futuro. Com a pandemia não existe mais futuro, não sabemos se as fronteiras estarão abertas ou não, se poderemos viajar ou não, se haverá uma nova onda da pandemia ou não. Ou seja, você não tem mais como ter o futuro como fiador, a esperança como fiadora para compensar uma ausência no presente. Você deve fazer agora. Eu acho que você tocou num ponto muito importante, que aqui na pandemia a gente falou algumas vezes sobre a procrastinação. Aquela coisa de você não fazer é o que você precisa fazer. E a vida parece que vai sendo adiada. Você sentiu isso? Você viu isso? Você quis retratar isso nesse seu livro também? Sim, eu quis retratar que não podemos mais seguir como reféns da idealização. A idealização estraga os relacionamentos. Você não faz por um momento ideal que nunca chega e nunca vai acontecer. e você vai prometendo cada vez mais para diminuir a sua culpa por não ter comparecido, por não ter estado presente. O que devemos valorizar são os minutos, as horas quebradas, o possível. que você faça de acordo com as suas possibilidades, mas faça. Não tente se enganar ou mentir para si mesmo que está esperando um momento mais propício. seja mais imperfeito, mas comovido com a imperfeição. Apareça de qualquer jeito, em especial para a família. você precisa ter essa noção de que o que você tem de mais valioso a oferecer para alguém é o seu tempo. E essa questão do tempo, o tempo eu acho que é crucial no mundo atual. As pessoas vivem muito, vamos dizer assim, solicitadas nesse mundo moderno e a gente tem a sensação de que o tempo não basta. Hoje mesmo eu estava conversando com uma pessoa que me disse que um ano já vai acabar e eu precisava de mais uma semana. Essa questão do tempo não bastar, do tempo estar sempre aquém do que a gente precisa. Você acha que é um fenômeno moderno porque a gente está envolvida nesse mundo digital? É um fenômeno do medo da intimidade. Você acredita que pode comprar alguém por presentes, por agrados, por mimos para não precisar se comprometer com a conversa, com o diálogo. Você acha com o olho no olho, com a prosa, com a presença. Você vai comprando o tempo dos outros para não se mostrar, não se expor, não criar laços. Por que fugimos tanto da cumplicidade? Por que mergulhamos tanto em relações superficiais quebrando a cara? Porque não queremos sofrer com a intimidade. Evitamos a intimidade. Evitamos amar alguém mais fundo para depois ter que lidar com a perda. perdida. Evitamos romances mais intensos só para não ter que lidar com a perda depois. Aliás, você está falando sobre a perda e a perda quando a gente chora por uma pessoa implica no amor. E você também tem um livro chamado Para Onde Vai o Amor? E para onde é que vai o amor nesse mundo de agora, hein, Fabrício? Viver o amor é morrer de saudade. Não existe outra ambivalência. O amor, ele tem estado desacreditado porque nós não queremos mais um relacionamento sem o amor próprio. Sem a independência, sem a individualidade, sem a opção consciente, você quer um amor que tenha acima de tudo lealdade. Que você não fale apenas onde está o seu corpo, mas onde está a sua mente, mas onde está o seu coração. Essa didática é estratégica e fundamental nos tempos modernos em que você deve explicar como você funciona para facilitar a convivência. Eu queria te perguntar o seguinte, o amor, quando eu falo assim, amor nos tempos do cólera, eu me lembro do Gabriel do Garcia Marcos, aquele amor romântico, aquele amor que não esquece, aquele amor que permanece. Agora, a gente acha que as relações estão mais superficiais com esse mundo da internet, com esse mundo do Instagram, com esse mundo onde as pessoas estão muito pelas aparências. O amor mudou? O que você quer? Você quer o amor ou você quer o prazer, o sexo? Não dá para confundir. Certo. Estabelecemos uma mistura em relação ao Tinder, Rapni, aos aplicativos de sedução como se eles fossem propícios para o namoro. Eles são propícios para ficadas, para relacionamentos casuais. Você, se quer o amor, vai depender de uma espera, de uma paciência, de uma demora, de fazer segredos, de se expor lentamente. Não tem como casar fácil. Todo casamento fácil é um desastre. É verdade. Você depende de um tempo para conhecer alguém e para conhecer a si mesmo junto dessa pessoa. você não sabe como vai funcionar dentro da convivência. É muito diferente namorar do que morar junto. Namorar, você não divide toda aquela coreografia miúda do banheiro, da cozinha, da sala. É verdade. você não se preocupa com que o outro vai almoçar ou se vai almoçar ou jantar. Você não se preocupa em dividir a geladeira, a estante, o guarda-roupa. Então, as pessoas eu acho que estão confundindo namorar com morar junto. É muito diferente. Porque acabam morando com o estranho. e vive na expectativa de uma paixão sempre enlouquecida. Amor é ter paz, amor é ter tranquilidade, amor é ter espaço. Se você quer resolver a sua vida, e eu acho que esse é o grande problema dos relacionamentos líquidos, você quer resolver a sua vida rapidamente, de uma vez por todas. Você quer se juntar a alguém e que isso seja para toda a vida. E esquece que você está se juntando devido a um momento. Aliás, eu costumo dizer a mesma coisa que querer comprar um carro. você quer comprar um carro para toda a vida? Não, você vai comprar um carro para um determinado momento. Quer dizer que você é adepto do eterno enquanto dure? Não, não é entender que você vai escolher de acordo com o seu momento. E você não sabe quem você vai se tornar dali por diante. os relacionamentos longevos são de momento a momento. Você fica uma pessoa no momento, gosta e começa a ficar no outro momento seu e assim por diante. Mas todo relacionamento é feito de ciclos. Existe uma ansiedade em liquidar essa preocupação. Ó, pendência amorosa, não precisa me preocupar mais. você quer se aposentar no amor? Como que você vai se aposentar no amor? Tem jovem que quer se aposentar no amor, quer casar e que seja para toda a vida? Não tem como. Você vai precisar trabalhar para o amor. Até porque o ser humano hoje em dia vive até os cem anos, né? Exato. longevidade traz transformações enormes. E você tem uma perspectiva de ter talvez três grandes relacionamentos. Isso é uma trajetória. Você pode ter três casamentos de 20 anos. É verdade. É verdade. Agora, eu queria falar sobre um outro livro seu também, que eu achei interessantíssimo, que se chama Canalha, Retrato Poético e Divertido do Homem Contemporâneo. E depois tem um outro, Mulher Perdigueira Crônicas. Eu adorei você botar retrato poético de um homem contemporâneo como Canalha e a Mulher Perdigueira. Queria que você falasse um pouquinho sobre esses dois livros. São crônicas voltadas ao humor, a todas as vacilações desencaixes e desencaixes dos romances e eu discuto essa figura do Canalha. Por que o Canalha é tão irresistível? Porque ele diz que não presta e você não acredita. Ele está sendo sincero, ele está dizendo que não presta e você quer convertê-lo. e você fica sempre esperando o Dom Sebastião do Amor. Ele desaparece e volta, desaparece e volta. Você acha que as mulheres estão sempre querendo reformar os homens nesse sentido? Não somente as mulheres, os homens também acreditam nisso. Acreditam que o amor é um elo perdido. A pessoa entra nele e vai se transformar. Como se ela não carregasse tudo que ela é para dentro do relacionamento. Pois é. Não existe esse milagre, essa panaceia. O casamento não transforma ninguém. É aquela história de comigo vai ser diferente, né? Comigo vai ser diferente, né? Exato. E esse é um grande avalista do canalha. Você não lê os sinais, não escuta o que a pessoa diz a respeito de si mesma. Você acredita que pelo casamento ele vai ser mais conservador, ele vai se aquietar, ele vai ser monogâmico, ele vai ser leal. Não, não é um casamento que vai trazer isso. Isso é uma descoberta pessoal. E a mulher perdigueira? O que é a mulher perdigueira? Eu discuto a mutação do ciúme, o quanto que nós somos leigos com ciúme. O ciúme, ele é visto como charme no início do relacionamento, porque significa que a pessoa gosta de você e depois ele é autorizado a ponto de se transformar em doença. Você autoriza o ciúme a existir. Você deveria ter desde o início dizer não, não sou sua posse, não sou sua propriedade e tenho a minha autonomia de amigos, de família, de trabalho, tenho outras fontes de felicidade que não você. Não, a gente fica com medo de perder o relacionamento e trata o ciúme como se fosse um sinônimo de amor. Não é o ciúme e faz concessões e vai fazendo concessões, né? O ciúme é o sinônimo da falta de amor próprio. É verdade. é insegurança, é projeção, é recalque, você quer domesticar o outro pela tristeza, você quer que o outro fique com você, anulando qualquer concorrência imaginária. Agora, Fabrício, um outro livro seu é O Menino Grisalho. O Menino Grisalho fala de uma pessoa que não quer se tornar adulto ou fala de um homem eternamente criança? É a dificuldade do homem de ser adulto. O homem ele tem medo de envelhecer e fica querendo companhias cada vez mais jovens. Está repleto disso nas fotografias de todos os sites, né? Mídias sociais. Você tenta frear o seu envelhecimento, ficando com... Com a juventude. Com a juventude de outros. É, cada vez mais jovens. você foge da sua geração. Você foge do seu período histórico, do seu tempo, procurando rejuvenescer uma espécie de vampirização do amor. Você vampiriza quem é mais jovem para tentar se apropriar daquela juventude. O que costuma acontecer é que as pessoas ficam ainda mais velhas diante de uma companhia jovem. Fica mais aparente, a diferença. É um efeito colateral. Você será confundido como pai, quiçá como avô. Olha só, Fabrício, eu quero te agradecer muito a nossa conversa, foi ótimo. Falando sobre situações de vida, perspectivas, sentimentos, e o mundo precisa dessas conversas, que a gente precisa sempre sair do dia a dia e entrar nessa, na questão da mente, quase uma filosofia, para entender por que a gente está aqui, o que a gente está fazendo aqui. Então, eu queria muito te agradecer esse nosso podcast, foi um prazer enorme estar aqui falando com você. O prazer é meu, muito obrigado e um grande abraço. Um grande abraço para você também, Fabrício. e um grande abraço. Um grande abraço. Um grande abraço. e um grande abraço. Um grande abraço. Um grande abraço.